Te Querer Viver mais pra ser exato Te Seguir E poder chegar Onde tudo é só meu Te encontrar Dar a cara pro teu beijo Correr atrás de ti feito cigano Me jogar sem medir Viajar Entre pernas e delícias Conhecer Pra notícias dar Devassar sua vida Resistir Ao que pode o pensamento Saber chegar no seu melhor momento Pra ficar e ficar Juntos dentro Fora Tudo ali As claras Deixa crescer Até romper Amanhã Como o mar está sereno Olha lá As gaivotas já Vão deixar suas ilhas Veja o sol É demais Essa cidade A gente vai ver Um dia de calor Juntos dentro Fora Tudo ali Tudo ali As claras Deixa crescer Até romper Até romper Amanhã Como o mar está sereno Olha lá Olha lá As gaivotas já Vão deixar suas ilhas Veja o sol É demais Essa cidade A gente vai ver Um dia de calor 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 Tchau, tchau.